Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Mu, aqui quem fala é a Mu E aqui, esse é o canal, seu canal de unboxing Gente, unboxing de Pokémon, tá? Gente, hoje eu tô aqui pra abrir uma Elite Trainer Box de astro cintilante Aliás, é a minha Elite Trainer Box, né? Vamos ver o que a gente vai tirar aqui Eu tô muito curiosa pra saber Tem muita carta que eu ainda não tenho Então, assim, quero cartas da Silvia, o que eu ainda não tirei pra mim Como sempre, as cartas que eu quero nunca vem Mentira, vem Mas a que eu quero mais é difícil São sempre as últimas a aparecer Eu acho que é a lei da vida, né? Mas eu já peço encarecidamente o seu like nesse vídeo Pra que eu faça cada vez mais unboxing E outra coisa, se inscreve no canal Porque quando eu chegar a 10k de inscritos A 10 mil inscritos neste pelíssimo canal Eu vou abrir essa belezura aqui pra vocês Essa aqui é a Trainer Box Premium V-Star, né? Toda vez que vem uma nova mecânica É lançada uma Box Premium no Japão E a gente vai abrir essa Box japonesa quando eu chegar a 10k Eu tenho certeza que a gente vai abrir em breve Então se inscreve nesse canal pra poder abrir essa Box Isso aqui foi o presente de aniversário do meu namorado Do meu noivo, né? E eu gostaria de agradecer a ele, claro E também a Japanese Cards Que fez um precinho bem bacana pra gente Aliás, a gente tem cupom de desconto lá na loja Japanese Cards E tá o link aqui Meu cupom MUN5 Vocês que gostam de cartas, produtos importados É tudo lá, tá bom? Com o meu cupom MUN5 Olha só que legal Eu vou abrir quando eu chegar a 10k Conto com a gente de vocês Mas hoje, enquanto a gente não chega a 10k Nós vamos abrir a ETB Coleção Treinador Avançado aqui no Brasil De astros cintilantes Bom, vamos lá Vamos começar? Galera, ainda bem que vocês não veem a bagunça Que tá aqui na minha mesa, né? Que é tanto vídeo Eu tô gravando tanta coisa Eu tô aproveitando que eu tô mais elétrica hoje Pra poder gravar Mas vamos lá Essa aqui é a ETB Lindona, né, gente? De astros cintilantes Eu creio que vocês já tenham visto O vídeo sobre a ETB aqui no canal Então eu não vou fazer uma Uma mostragem desse produto Tão detalhada conforme eu fiz antes, né? Caso você queira assistir A essa mostragem mais detalhada Esse vídeo mais detalhado Tá passando aqui no link fixo Tá passando o link aqui no cartezinho Bom, aqui nessa ETB O que que vem? Vem esses sleeves aqui Sleeve é sempre bom Né? Vem esses sleeves É, e eles são diferentes, né? Eles são brancos aqui E tem um detalhe meio Bem dourado Mesma coisa de Arceus Né? Ele é fosco Tá? O que me deixa muito triste Porque eu não sou muito fã de sleeve fosco E ele é douradão por dentro, ó Douradão mesmo Não vem com aquele prata, né? É um dourado Então, bem bonitos os sleeves Né? Bonitos mesmo Coloquem aqui nos comentários Se vocês preferem um sleeve fosco Ou Dessa forma, né? Ou os que a gente conhece Né? Os normais, né? Os mais comuns Bom, vamos lá A gente vai abrir também aqui Esses boosters Se eu não me engano Vem 20 Né? E esses aqui Aqui vem os dados Aqui vem o código O código eu vou deixar aqui Da ETB Esse aqui É o acrílico do viastro Que vem também Com essa nova mecânica Né? Vistar Veio esse acrílico Que tem que colocar Vem também Esses dadinhos Marronzinhos Gostei desse douradinho Acho que poderia ter sido Branco, né? Algo Não sei Branco mesmo Com dourado Entende muito bem Este marrom E Os marcadores De condição De acrílico Que sempre vem Em toda ETB Bom, vamos começar a abrir Vamos ver se a gente Vai ter sorte Aqui Né? Vamos lá Bormir Estéreo Sneasel Reservatório de magma Muffin E Uma Energia de Lutador Clefairy Cherubi Cherubi Sock Crowdant E um bibaréu Holográfico Energia É Do tipo elétrica Estava elétrica Agora Estou ficando Meio Devagar Starly Milkery Carablast Primplup Cuidado Do Sheren E Carablast De novo Só que Reversa Lugráfico Será que Vem Blit Alguma coisa Aqui? Bom Eu soube de pessoas que a ITB veio muito boa Desculpa, eu estou um pouquinho resfriada Eu soube de pessoas que a ITB veio muito, muito legal, muito boa Mas Outras Nem tanto Eu não sei qual vai ser a minha Vamos lá Carablast Clefairy Cherubi Beartic Riatran E Uma energia Do tipo grama Sock Corfish Bullet Estádio Desmoronado Um Luxio E um Droughton Reverso Holográfico Agora Boosterzinho Do Charizard Chincharn Ensino Baltoin Capacete De Panela Siegeleaf E um Dusclops Reverso Holográfico Agora nada Galera Estou ficando triste Deixa o like para mim Hum, tem coisa aqui Tem coisa aqui Deixa o like Seja assim Cub shoe Shinx Deixa o like para a Silvia Furfetch Ai meu Deus, o que que é? More rain E more pico vir Gente, eu juro Que eu vi a Silvia aqui Mas era um more pico Que susto Que susto Que susto Meu Deus Deixar o código aqui Para vocês Mano, mas que susto Eu juro Eu juro que eu vi um Silvão aqui Colocar aqui no sleeve de Arceus Parceus mesmo Marceus abençoe Esses bustos aí Para ver se vão para mim Por favor Vamos deixar um more pico aqui É um more pico Só eu confondo essa carta Definitivamente Vamos lá Execute Grimer Webfairy Amigos em Galar Essa carta forte também Maravilhosa Eu queria tirar Progopass Estádio Desmemorou nada Reversalográfico Giduf Electapass Nosepass Torcida da equipe L Lapras E energia De metal Energia metaleira Vamos lá Wim Scott agora Vamos ver Weasel Gible Trapint Sintino Ai gente Deixa o like aí para mim Meu tio Reverso Holográfico Ai Caiu uma carta Caiu uma carta Carta do Corfish 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 não Até o Corfish Está impactado Cadê? Cadê as cartas? Cast for Thro Corfish 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 Gips Será que só vai mor Pico, gente? Oh não Oh céus Pelo menos Pelo menos uma galeria de treinadores Eu agradeço Um leapfish O que é o que? Um leapfish Ah não Cara Não Mas não é possível Vou mandar devolver essa box Clink Goal Ah não Vem coisa Vem coisa Não vou mandar devolver nada não Cinturão da escolha Wim Scott V Que susto Pensei que fosse a Silvão de novo Gente, não vem Corfish É possível Eu vou parar de procurar a Silvão Que aí eu consigo encontrar O Wim Scott P Ah não, cara Vou deixar aqui Tem dois bustos, hein, gente? Tem dois bustos agora Vamos ver o que a gente vai tirar Ainda temos esperança Imp Imp Stereo Mas tá legal tirar o Wim Scott Energia turbo dupla Ateador de fogo E um milker em reversão do gráfico Outro último booster, né? Imp Dimp Magmar Kiolo Lux Hitmon Top Iiii Tem um dusk in more Agora sim Fechou Agora sim Fechou Agora sim Agora sim Poxa Eu queria ter pelo menos três aqui Isso que eu queria, né? Uma carta da galeria de treinadores Apesar de que essa eu acho que eu já tenho Mas mesmo assim, gente Eu tava precisando, né? É bom Um dusk in more Olha só, galera Carta aí da galeria de treinadores Muito bom Muito bom Deixa eu colocar ela aqui no sleeve Agora sim Senão eu ia falar assim Ah, é Não foi muito satisfatória a CTB não Mas Essa até que tá valendo, né? O que vocês acharam da CTB? Coloca aí nos comentários E se vocês abriram a sua Como é que foi? Me conta também do resultado Então é isso, gente Eu tô terminando mais um vídeo por aqui Um beijo Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like nesse Tchau